Oi, gente! Eu tô muito animada e, assim, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. Hoje eu vou testar aqui, junto com vocês, os produtos da minha amiga Juliana Louise. Ela lançou uma coleção de maquiagem com a Arela Makeup e eu tava, né, como eu falei, muito ansiosa pra testar esses produtos. Eu pude ver, assim, o quanto a Ju tava empenhada a fazer produtos de qualidade, produtos que fossem a cara dela e que a gente fosse gostar, né, que as consumidoras fossem gostar. A coleção tá lindíssima, tem paleta, tem vários batons, tem sombra líquida de glitter, iluminador, enfim, tem muito produto. É uma coleção bem recheada e eu também já conhecia vários produtos da Arela, né, assim, de outras influenciadoras e produtos da marca mesmo. Então eu tô realmente esperando coisa boa dessa coleção da Ju. E eu vou ser sincera aqui com vocês, né, também nas minhas opiniões, vou falar realmente o que eu gostei, o que eu não gostei. Eu vou testar aqui junto com vocês. Vocês sabem que eu não sou uma profissional de maquiagem, que eu não sou pessoa que faz resenhas. Mas eu quero trazer aqui pra vocês a minha opinião, o que eu achei dos produtos. Então, se vocês estão animadas, se vocês gostam de vídeo assim, já clica aqui no gostei e me conta nos comentários quais os produtos que você mais for gostando, né? Bora lá! Então, eu vou começar pela paleta de sombras, né, eu já tô com a pele feita, então eu vou fazer os olhos. Pra pele, eu passei primer, base, corretivo, pó, fiz a sobrancelha e tô com um balme aqui hidratante nos lábios. Então vamos lá pra essa paleta. Gente, eu fiquei simplesmente encantada. E a paleta tem um material super resistente. Eu gosto de paleta que tenha embalagem transparente, porque eu consigo ver de cara quais as sombras que tem. São nove cores, é uma paleta bem recheada, né, e você consegue tirar aqui as sombras, ou elas saem. É como se fosse um imã, né, então isso também é bem legal. São cores que eu gosto muito em maquiagem, que eu já uso bastante, exceto esse verde água e o amarelo, que não são tons que eu uso tanto. Mas as outras cores são cores que eu realmente gosto muito na maquiagem. A pigmentação é surreal. Eu fiz um swatch, né, vou deixar passando aí na tela pra vocês. E eu fiquei chocada com a pigmentação. A Ju gosta muito de sombras pigmentadas, de sombras que tem uma cor vibrante, né, uma cor viva. E eu acho isso incrível. E ela trouxe isso pra coleção dela. Tem sombras opacas e sombras brilhantes. Se a paleta tem só sombra opaca ou só sombra brilhante, não fica tão versátil. Tem duas sombras brilhantes, tom de pêssego, com brilho dourado, e a outra é mais um tom de pérola. E também são dois tons que eu amo. Sério, gente, essa coleção eu tô muito apaixonada. Ah, eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição, viu, gente? Mas agora vamos testar nos olhos. Como são nove sombras, obviamente eu não vou conseguir testar todas. Mas eu vou fazer uma maquiagem aqui e depois eu quero, né, fazer outras possibilidades de maquiagem. Eu posso compartilhar com vocês no Instagram ou aqui no YouTube também. Vamos lá, eu vou começar com esse... Ó, eu queria não inventar moda, mas vamos lá. Eu vou começar com esse tom de amarelo pra fazer um fundinho aqui num esfumado, sabe? Eu quero fazer um esfumado num tom mais quente. Gente, pigmentação é surreal mesmo. Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Pegar um pó e vou fazer uma caminha de pó aqui embaixo. Porque se caso cair alguma sombra, eu não vou sujar a pele, né? Que linda. Mas vai ficar assim mesmo. Eu tô com a mão bem leve aqui esfumando. Eu não carreguei, né, muito na sombra e eu já achei que ficou super pigmentado. Vou puxando essa sombra assim bem pra cima pra criar um degradê depois. Com a mão bem levinha. Olha só, gente. Achei super pigmentada. Agora eu vou vir com esse tom aqui mais laranjinha. Um tom de marrom bem quente. E vou esfumando com o mesmo pincel, mas no côncavo e subindo. Bem leve também e nem tão pra cima pra não sumir a sombra amarela. Gente, sério, eu peguei pouquinha sombra. É muito pigmentada. E é muito fácil de esfumar, sabe? Não é aquela sombra que esfarela, sabe? Tem uma textura assim que é bem tranquila de esfumar. Gente, como tem bastante cor, assim, tem esse tom de vinho aqui que é muito bonito, mas eu acho que eu não vou conseguir usar hoje. Como eu falei, né, posso fazer outras possibilidades de maquiagem depois aqui no YouTube, no Instagram, enfim. Me contem aí também o que vocês acham. Aí agora eu vou pegar esse marrom aqui mais escuro. Aplicando mais aqui no cantinho do olho. Vou esfumando como se fosse um C. Vou fazer mais puxadinho. Tô apaixonada, sério. E eu tô muito curiosa pra fazer outras possibilidades depois de maquiagem. Muito, muito curiosa pra usar essa sombra aqui, ó. Um vinho mais quente. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Que é uma das sombras brilhantes, né? Ó, ela tem uma textura bem macia. E eu vou aplicar ela aqui mais no cantinho do olho. Vou puxando pro meio. Nossa, o brilho dela é lindo, gente. Ela tem realmente umas partículas de glitter, parece, sabe? E volto com outro pincelzinho aqui que eu usei, aquela sombra marrom mais escura, pra criar um degradê. Gente, amei, viu? Agora eu vou pegar outra sombra cintilante, que é mais clarinha. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar. E aí a Ju lançou também uma sombra líquida de glitter. E eu simplesmente amei, porque eu sei que a Ju gosta muito de sombra líquida e ela gosta muito de glitter também. E quando eu testei, né? Aplicando uma quantidade maior e depois aplicando um pouco e tipo esfumando, assim, né? Espalhando com o dedo. E eu vejo que tem como você usar dessas duas formas, né? Você pode aplicar pra ficar realmente aquela sombra bem brilhosa. Ou usar como se fosse um glitterzinho mais solto, mais espalhado. E uma vantagem que eu vejo nas sombras líquidas é que não faz bagunça, né? O glitter não cai, enfim. É uma sombra muito prática. Eu vou aplicar por cima da sombra que eu usei aqui, ó. Mais aqui no cantinho do olho. É muito brilhosa. E vou espalhar aqui com esse pincelzinho. Uau! Muito linda! Gente, posso dizer uma coisa pra vocês? Eu tinha aquelas sombras líquidas da Estila, né? Uma marca gringa. A sombra líquida deles é super cara. E eu tô chocada porque a Ju conseguiu fazer um produto, tipo, no mesmo naipe. Quem já usou a sombra líquida da Estila sabe, assim, o quanto ela é linda. Mas essa daqui da Ju tá no mesmo nível. Eu tô chocada. Eu tô pegando aqui e aplicando com o pincel. Eu gostei também dessa possibilidade de aplicar com o pincel. Como eu já passei uma sombra por baixo, me ajuda a espalhar também, sabe? E é muito fácil, viu, de aplicar. Quem tem dificuldade, né? Quem é iniciante na maquiagem, esse tipo de sombra é muito prática. Você faz uma maquiagem mais chique, né? Mais sofisticada. Dá pra fazer uma maquiagem de festa. E não faz bagunça, né? Não tem perigo de sujar. Amei. Nossa, sério. Vocês vão ter que me aguentar porque eu vou usar muito, muito, muito esses produtos. Me aguentem. Agora eu vou varrer aqui, ó, embaixo. Tirar esse excesso de pó. E aí eu vou fazer aqui a parte de baixo dos olhos. Pra essa parte, eu vou usar essa sombra marrom aqui, ó. Que a gente ainda não tinha usado. Vou dando uma esfumadinha. Aí eu vou pegar esse tom mais escuro de marrom e vou usar aqui só mais no finalzinho, sabe? Do olho, no cantinho mesmo. Vou pegar uma máscara de cílios que eu tenho aqui só pra aplicar aqui nos cílios inferiores. Nos cílios superiores eu tô com extensão de cílios, né? Acho que deu pra vocês perceberem. Ixi, não gostei dessa máscara não, viu? Ficou grossa, peraí. Pronto, vim com o aplicador mais sequinho aqui só pra dar uma ajeitada. Agora eu vou só fazer um contorno aqui no meu rosto com outro produto que eu tenho aqui pra gente testar o iluminador. Então vamos lá testar o iluminador. Uma coisa que eu acho que vale dizer é que essas sombras aqui, ó, cintilantes, dependendo do seu tom de pele, você consegue usar elas como iluminador no rosto. E eu acho que pode ficar bem bonito, viu? A Ju fez assim, ó, nessa embalagem redondinha que também tem a tampa transparente, o que eu acho ótimo, né? Já falei com vocês. Ela fez um duo de iluminadores. Então são dois iluminadores em um, o que também eu acho incrível. Observando esse iluminador, né, fazendo o swatch dele, eu percebo que dá pra usar também como sombra. Ficaria lindo pra você aplicar na pálpebra, pra fazer uma maquiagem mais glow também, eu acho que fica lindo. A cor é Gana. Mas como eu falei, eu vou deixar o link de todos os produtos, né, dessa coleção da Ju, Joias da África. Eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Comprem, gente, comprem, porque eu tô vendo que tá valendo a pena, viu? Tem esse tom aqui de cima, que ele é mais escuro e mais dourado. E esse de baixo, que é mais, um pouco mais claro e mais rosê, assim. Mas eu vou usar esse aqui, ó. Tchan, tchan! Uh! Nossa, é lindo. Uau! Ju, minha amiga, parabéns. Olha que glow lindo, gente! Amei. Lindo. Gente, super pigmentado também. E tem como você, tipo, construir camadas, né? Você pode fazer tanto aquele brilho mais sutil ou um brilho bem espelhado. Que foi o que eu fiz desse lado aqui. Acho que eu até carreguei demais. Tem uma textura muito boa de aplicar. Sabe aquela textura, assim, fácil de espalhar? Tipo, uma textura meio fofinha, assim, meio amanteigada. Curti muito, muito mesmo. Essa maquiagem tá muito chique, olha. Os batons, a Ju lançou quatro cores. Eu também, de cara, eu já gostei bastante das cores. São cores que eu gosto muito. E o legal é que são três batons líquidos mate e um gloss. E vocês sabem que eu gosto bastante de gloss. Temos essa cor Kalahari, que é esse vermelho mais fechado. Que eu achei simplesmente lindo. É um tom de vermelho que eu gosto bastante. Temos esse gloss que chama Oasis. Ele é um tom como se fosse pêssego, né? Ele tem um pigmento, assim, de fundo. Mas ele é transparente. Ele não chega a ser um batom brilhante. Ele é um gloss mesmo. Tem esse outro tom que é o Savannah. É como se fosse um rosinha mais queimado. Que também é um tom que eu gosto muito, né? Eu acho que esse rosinha mais queimado também fica super sofisticado. E por fim, temos o Saara. Que é um tom de marrom. Que eu fiquei apaixonada. Eu acho que eu vou usar muito, muito esse batom. Uma cor, assim, que eu gosto bastante de usar. Então, eu vou testar ele. E depois eu vou passar o gloss por cima. Pra gente ver como é que fica, se dá certo. Já consigo perceber que ele tem uma textura fina, assim. Que fica confortável. Mas que fica pigmentado. E ele seca rápido. Mas também não é algo que te desespera, assim, pra aplicar. Você consegue aplicar tranquilamente ali. Agora, eu vou vir aplicando o gloss por cima pra gente ver. Eu acho que não é a melhor forma. Eu gosto de usar o gloss sozinho. Eu acho que fica mais bonito. Ou com lip tint por baixo. Mas é porque eu quero testar, né? Então, vamos lá. Gente, que gloss lindo. E ele tem uma textura hidratante, sabe? Não tem aquele negócio muito grudento. Gente, o que dizer, assim, né? Considerações finais. Confesso que eu já tava esperando produtos de qualidade. Produtos lindos. A Ju me mostrava alguns spoilers, assim. Eu sabia que vindo da Ju seria algo de qualidade. Porque eu sei o quanto gosta de produtos bons. O quanto ela gosta do universo da maquiagem. O quanto ela gosta de fazer as coisas com capricho. É nítido ver no canal do YouTube dela. O quanto ela faz as coisas com muito capricho. Com muita qualidade. Dando sempre o seu melhor. Então, eu tava realmente esperando produtos de qualidade. Porque em tudo que ela faz, ela coloca essa excelência. Mas ainda assim, conseguiu me surpreender, sabe? Porque na prática, eu pude perceber o quanto os produtos são versáteis. Dá pra você usar de várias formas, né? Dá pra você criar várias possibilidades. Dá pra usar em várias ocasiões, né? Que vai combinar aí com vários tons de pele também. Enfim, tá tudo maravilhoso. E eu amei testar aqui com vocês. De verdade, assim, eu ainda não vi nada que eu não gostei. Então, eu preciso ser sincera com vocês. Eu gostei de tudo. Enquanto eu fui testando aqui, eu amei. Gente, amei, amei mesmo. Parabéns, Ju. Que Deus abençoe o seu trabalho. Tô muito feliz por você. É isso, gente. Me aguentem que eu ainda vou usar muito esses produtos. E vou testar várias possibilidades diferentes de usar eles. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!